Uma noite de solenidades, o lançamento oficial do Núcleo de Apoio Fiscal que dará aos acadêmicos experiências práticas, juntamente com o Museu Itinerante Contábil que mostra o começo da tecnologia vivida pelos contadores. Foram doações de contadores, de escritórios que tinham esses equipamentos e que com o tempo foram evoluindo. Teve-se a ideia de fazer esse museu justamente para que hoje novos contadores tenham conhecimento de como era na época, de muitos anos atrás. Na verdade o museu é até novo, perto do que realmente é a história da contabilidade se a gente for analisar, né? E isso mostra quanto que cresceu a nossa história, como que foi a modernidade foi atuando na contabilidade, na verdade. O NAF nada mais é que uma parte da modernização da nossa área, né? O NAF, eu acho que ele vem justamente nesse ponto, de instrução para formar os profissionais para ter uma base para nós lá, né? Eu sou empresário contábil para a gente receber esses alunos depois no mercado de trabalho. O núcleo fiscal começou no Rio Grande do Sul, já existem várias sedes em outros estados e agora chega na Faculdade Maringá. É um projeto acadêmico também, porque você consegue demonstrar para o aluno a importância da tecnologia, né? Então de uma época que era artesanal a contabilidade então hoje nós temos os avanços tecnológicos que a contabilidade se tornou muito mais simplificada de uma parte, mas a responsabilidade técnica do contador ela evoluiu com o tempo. A noite de hoje foi o início de Ganha-Ganha, com o projeto do Núcleo de Apoio Fiscal Contábil. Ganha a administração tributária, porque recebe serviços mais bem feitos, com profissionais mais bem preparados, as coisas chegam à receita de forma mais elaborada, mais correta. Ganha a sociedade, porque aqueles que precisam de ajuda, vem até a UNAF e recebe as orientações, as informações que precisam em relação à área tributária. De modo que todos os participantes estão ganhando. Então junto a UNAF, o Núcleo de Atendimento, é possível que os alunos atendam a comunidade, conheçam as suas necessidades, conheçam os problemas, aprendam a lidar com essas situações e isso é um ganho muito grande para os alunos e para a instituição. Eu acho que ele tem que ajudar, ele tem que trabalhar, então como se colocar à disposição, nós temos que ir lá, temos que ver, temos que ajudar a comunidade, porque a comunidade está um tanto distante de tudo isso daí. Mariana é aluna do segundo ano de contabilidade. Para ela, o projeto é algo muito importante. Vai abrir as portas para a gente ir no mercado de trabalho e na parte de conhecimento eu acredito que vai agregar muito na parte prática. A gente vai usar a teoria e a prática juntos.